É marca registrada. A torcida patobranquense sempre lota o SESI para dar força à equipe, em qualquer situação, mas muito mais quando vem de três vitórias consecutivas. E o Pato começou melhor. Venceu os dois primeiros quartos por diferença de um ponto cada. Mas da metade do jogo em diante contou a experiência do Bauru. A equipe paurista venceu o terceiro e quarto tempos e fechou o placar em 96 a 85, a segunda vitória consecutiva. Neste grande duelo, a equipe patobranquense foi melhor dos lances de três pontos, mas foi menos eficiente nos lances livres, aproveitando apenas 54%, enquanto os paulistas fizeram neste fundamento do basquete 93%. Do Pato, o sextinho foi o atleta Jonathan. A gente começou muito bem, foi uns detalhes de erro de passe, lance livre, coisas que deram pontuação para eles, mas muito mérito nosso, jogamos super bem, a derrota veio, mas o empenho, a dedicação que todos teve, tanto na defesa, tanto no ataque, foi extraordinário. Sabíamos que ia ser duro, agora é tentar ter tranquilidade, descansar o pouco que dá e estar pronto para o próximo jogo.